Música Sucesso apaixonado Pode lançar vai Pode até beijar na boca Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você, você de mim Hoje já não é mais Não é a mesma A gatinha doce que eu sempre quis Como é que é? Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Eu quero ouvir Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Canta aí, vai! Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Eu não consigo entender O que mudou assim Eu gostava de você, você de mim Hoje já não é mais, não é a mesma A gatinha doce que eu tanto quis Você mudou e eu não aceito Estou cansado de te explicar Vou do meu jeito, vou do meu jeito não Vou do meu jeito, vou não ter jeito não Vou do meu jeito, vou não ter jeito não Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não Comigo se vem Oh, do meu jeito, oh, não tem jeito não Oh, do meu jeito, vai farinho Oh, não tem jeito não Mãozinha pra cima eu quero ver Tchau, 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 tchau Eita nóis Vou te mostrar como o chinelado pisa Eita menina, eita menina Tá todo mundo se jogando e a galera tá no clima Eita menina, eita menina Ela sem aso mexendo com a mão na periquita Eita menina, eita menina E a coisa tá boa, joga a mãozinha em cima Ei, 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 ei Chega pra cá, vem a mexer Esse simbio que é feito pra você Vem a manha, dançada pisadinha Dá uma rodadinha, roda aí que eu quero ver Dá uma rodadinha, roda aí que eu quero ver Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha Dá uma rodadinha, roda aí que eu quero ver Dá uma rodadinha, eita menina Eita menina, eita menina Tá todo mundo se jogando e a galera tá no clima Eita menina, eita menina Faz a senhora azul mexendo com a mão na periquita Eita menina, eita menina E a coisa tá boa, joga a mãozinha em cima Ei, 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 ei Chega pra cá, vem a mexer Esse simbio que é feito pra você Vem a manha, dançada pisadinha Dá uma rodadinha, roda aí que eu quero ver Chega pra cá, vem a mexer Esse simbio que é feito pra você Vem a manha, dançada pisadinha Dá uma rodadinha, roda aí que eu quero ver Dá uma rodadinha, dá uma rodadinha Dá uma rodadinha, roda aí que eu quero ver Dá uma rodadinha, roda aí que eu quero ver Dá uma rodadinha, roda aí que eu quero ver Dá uma rodadinha, roda aí que eu quero ver Dá uma rodadinha, roda aí que eu quero ver Dá uma rodadinha, roda aí que eu quero ver Dá uma rodadinha, roda aí que eu quero ver Dá uma rodadinha, roda aí que eu quero ver Dá uma rodadinha, roda aí que eu quero ver Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa Não pare de dançar Acelera o coração Já virou paixão É o chinelaco Sente essa emoção Emelêchou 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 Vai dançar Vai dançar Emelêchou 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 Vai dançar Vai dançar Você vai se apaixonar Todo mundo vai dançar Entre nessa festa Não pare de dançar Acelera o coração Já virou paixão É um forró desse Estourado o meu patrão Emelê Ju Emelê Ju Vai dançar Galera da quadrilha aí Vai dançar Vai emelê Ju Emelê Ju Emelê Ju Vai dançar Vai Vai dançar Emelê Ju Emelê Ju Vai dançar Ela vai Vai dançar Diz aí Emelê Ju Emelê Ju Vai dançar Ela vai Vai dançar Bora foguinho Bora foguinho Faguinho nos ciclados Show, 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 show Quem gostou joga a mola em cima e dá um gritão Chinelado pra todo o Brasil Boa noite São Sebastião, sejam bem-vindos ao nosso show Gravação do primeiro DVD oficial Em nome de Sardinha Produções Arrocha Jornal Dias Vem, 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 vem Bora curte, bora avançar Chinelado pro forró Faguinho Cadê o brito da galera? O chinelado chegou A galera agitou Vem comigo dançar Abre a roda menina porque ela vai dançar Ela vai dançar Ela vai descer Vai mexer Ela vai descer Ela vai descer A galera se agita Muita gente faz Agita tudo Agita atrás Venha comigo gostoso Abre a roda menina porque ela vai dançar Ela vai dançar Vai dançar Ela vai dançar Ela vai dançar Ela vai dançar Vai dançar Ela vai descer Vai mexer Ela vai descer Ela vai mexer Ela vai descer Vai mexer Ela vai descer Ela vai mexer Chega mais valor É bonito Não tem não, Josto Cadê o grito das meninas? Bora Bora Avelane Show 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 O chinelado chegou A galera agitou Vem comigo dançar Abre a roda menina porque ela vai dançar Ela vai dançar Vai dançar Vai dançar Ela vai dançar Joga a mozinha Joga a mozinha Ela vai descer Vai mexer Vai descer Quando o chinelado passa, a galera balança Dança, papai, titia, criança Vem comigo, gostoso dançar Abra a roda, menina, porque ela vai dançar Ela vai dançar Ela vai dançar Ela vai descer, ela vai mexer Ela vai descer, ela vai mexer Ela vai descer, vai mexer Ela vai descer, ela vai mexer O chinelado chegou, a galera agitou Vem comigo dançar Abra a roda, menina, porque ela vai dançar Ela vai dançar, ela vai dançar Ela vai dançar, vai dançar Ela vai dançar, vai dançar Mas ela vai descer, vai mexer Ela vai descer, ela vai mexer Ela vai descer, vai mexer Ela vai descer, ela vai mexer Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, forty Boa, boa, boa Ave Maria Mulher bonita de eu e você vê Cadê o grito das meninas? Bora, boa Ave Maria Eu quero sair daqui hoje casado Que ruim Eu achei Eu tô na sua, você tá na minha E o swing vem dançar a pisadinha E se amiganda, gominha E o swing vem dançar a pisadinha Eu vou passar na casa dela, chamar ela pra curtir Hoje a noite é nossa, quero mesmo é divertir Eu vou passar na casa dela, chamar ela pra curtir Hoje a noite é nossa, quero mesmo é divertir Eu vejo pra lá, eu vejo pra cá Pesadinha muito boa, cê vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá Pesadinha muito boa, cê vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá Pesadinha muito boa, cê vai gostar Remexe pra lá, remexe pra cá Pesadinha do Pablinho, cê vai gostar Eu tô na sua, você tá na minha Caí no swing pra dançar a pisadinha Eu tô na sua, você tá na minha Caí no swing pra dançar a pisadinha Já do seu samba, fó e o boneirão Agora vai dançar a pisadinha do legão Já do seu samba, fó e o boneirão Agora vai dançar a pisadinha do legão Mexe pra lá, mexe pra cá Pisadinha muito boa, você vai gostar Mexe pra lá, mexe pra cá Pisadinha muito boa, você vai gostar Mexe pra lá, mexe pra cá Pisadinha muito boa, você vai gostar Mexe pra lá, mexe pra cá Pesadinha do faguinho você vai gostar Olha o parceiro Mexe pra lá, mexe pra cá Pesadinha muito boa, você vai gostar Mexe pra lá, mexe pra cá Pesadinha muito boa, você vai gostar Mexe pra lá, mexe pra cá Pesadinha muito boa, você vai gostar Mexe pra lá, mexe pra cá Pesadinha do faguinho você vai gostar Mourinho, mourinho, boa Ei, ei, ei É o chinelado do Fades Quem gostou faz barulho Olha o swing Suta batida, vem Vem, vem, vem Oh 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 Ela gosta É da pisadinha, ela gosta Fazer besteirinha, ela gosta É da patalação, ela gosta É do som do paredão, mas ela gosta É da pisadinha, ela gosta Fazer besteirinha, ela gosta É da patalação, ela gosta Do chinelado, meu irmão Ela não se prende a ninguém É independente demais Faz o que der na cabeça Deve até cair pra trás Se der vontade, ela beija Dê essa gatava na mídia E essa gatava na mídia É da pisadinha, ela goste É da pisadinha, ela gosta É da patalação, ela gosta É do som do paredão, mas ela gosta É da pisadinha, ela gosta Fazer besteirinha, ela gosta É da batalação, ela gosta O chinelado, meu irmão Mas ela gosta É da pisadinha, ela gosta Fazer besteirinha, ela gosta É da batalação, ela gosta É do santo paredão, mas ela gosta É da pisadinha, ela gosta Fazer besteirinha, ela gosta É da batalação, ela gosta O chinelado, meu irmão Ela não se prende a ninguém É independente demais Faz o que der na cabeça, e aí? Deve até cair pra trás Se der vontade, ela beija Essa gata tá na mídia Mas não se apaixone por ela Se eu lembro é a primeira vida E toca a pisadinha que a galera quer mexer Quer mexer, quer mexer, quer mexer, quer mexer Vou botar mais uma gelada com a galera quer beber Se toca pisadinha que a galera quer mexer Quer mexer, quer mexer, quer mexer Vou botar mais uma gelada com a galera quer beber Porque bebê Ela gosta Ela pisadinha, ela gosta Fazer besteirinha, ela gosta É tapa da lação, ela gosta É do santo parede, mas ela gosta É da pisadinha, ela gosta Fazer terceirinha, ela gosta É da patalação, ela gosta O chinelado, meu irmão Joga pra cima, só se batia Tchau, 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 tchau Tchau, tchau E na sucessão Essa é pra galera da latinha, viu? Vamo beber, vamo curtir Vem, 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 jo! Arr, lei na guitarra, vem! Pula assim Olha que tomo uma latinha Eu estou, que tomo uma latinha Ex, ah, tomo uma latinha Ex, ah, me tomo uma latinha Calma, calma, toma uma latinha Ex, ah, tomo uma latinha Ex, ah, tomo uma latinha Ex, ah, tomo uma latinha Ex, mas que você tá apaixonado Nem me vale, se você tá endividado Nem me conte, mas se você leva o cifre Sem te conte, se você leva o cifre Sem te conte, olha que tomo uma latinha Pra separação Deixe de besteira, tome uma, tá na mão Sou seu amigo, nunca vai se entrar Eu disse, sou seu amigo Eu disse, toma uma latinha Toma uma latinha Eu disse, toma uma latinha Toma, 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 vai tomando e vai dar cedo Vai fazendo a bagaceira, toma, toma latinha Toma uma latinha Eu disse, toma uma latinha X-A, chinelado do forró de você Bora dançar X-A, toma uma latinha X-A, toma uma latinha X-A, eu disse, toma uma latinha X-A, toma, toma, toma uma latinha X-A, 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 se você tá apaixonado Nem me fale, se você tá endividado Nem me conte, mas se você leva o chifre Sem me conte, se você leva o chifre Sem me fale, se você leva o chifre Eu disse, toma uma latinha X-A, toma uma latinha X-A, eu disse, toma uma latinha X-A, toma, 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 vai tomando e vai dar cedo Vai fazendo a bagaceira Tomando, 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 tomando X-A, eu disse, toma uma latinha X-A, chega mais Mabro Alves Fora Jocerinhos Um, dois, três, três Aê, Marinha Reboladinha do Pabrinho Show, show, show Aê, Ginebrado Ô galera do São Sebastião Toma pra cima, imitador Galera da condição Já chegou Toma pra cima, imita, ô Galera de Minas Gerais Já chegou Toma pra cima, imita, ô Galera do São Sebastião Já chegou Toma pra cima, mãozinha Mãozinha, mãozinha, mãozinha Ei, 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 ei Ô, ô, ô Assim Forando pra moer, puxando o paredão Toma pra cima, atinha a palma da mão Batendo pra moer, puxando o paredão Toma pra cima, desce Ô galera do São Sebastião Já chegou Toma pra cima, imita, ô galera da condição Já chegou Toma pra cima, mãozinha, mãozinha, mãozinha Vem, 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 vem Vem Reboladinha Vem Nossa senhora É velha, é velha, é velha, é velha Show, 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 show Cadê o grito das meninas? Ô galera da condição Coma pra cima, imita, ô galera da condição Já chegou Coma pra cima, imita, ô galera de Brasília Coma pra cima, imita, ô galera da condição Já chegou Coma pra cima, mãozinha, mãozinha, mãozinha Vem, 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 vem Oh Estou batendo pra moer, puxando o paredão Coma pra cima, imita, estou batendo pra moer, puxando o paredão Coma pra cima, imita, ô galera da condição Já chegou Coma pra cima, imita, ô galera da condição Já chegou Coma pra cima, mãozinha, mãozinha Coma pra cima, mãozinha, vem Oh Oh Vai ficar bonito, vai ficar bonito Oh Bolzinha, levanta a mão, seu seu paredão, bora Vem, oh Vai ficar bonito o dever, vem Oh Bora, Faguinho Sucessão Rebola, 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 rebola Show, show, show Boa Quem gostou, grita aí É só canto pra você, meu amor Bora Gelado Hey, hey Vejo seu olhar tão lindo E me faz sentir amor Bom, beijo Beijo Boa Beijo kansexy Ja, gente Vai Me faz sentir muito Pesão Menze Sinto seu cheiro, que me faz sentir feliz Sinto o seu copo ardente, dançando chote, amor Vejo seu sorriso lindo, seu jeito de amar Amor, não, 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 não Bonzinha, 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 olha a regoladinha Vem, 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 vem Chinelado Aviozinho, aviozinho, aviozinho Assim Vejo seu olhar tão lindo E me faz sentir amor Vejo tua boca sexy E me faz sentir muito tesão Sinto seu cheiro, que me faz sentir feliz Sinto o seu copo ardente, dançando chote, amor Vejo seu sorriso lindo, seu jeito de amar Amor No, 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 no Quem gostou, grita aí Essa é sucesso, meu irmão Eu quero ouvir, hein? Disse Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Quando o Faguinho toca A galera grita show Disse Show, show, show Quando a sua banda passa, todo mundo grita, ok? Quando se toca pisadinha que a galera quer mexer Quer mexer, quer mexer, quer mexer Mas quando a banda para, a galera diz Porque eu quero ouvir só vocês Vai! Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Eu e minha namorada, a gente só vê se beijar Beijar, beijar, beijar Um posto de gasolina na festa ou num bar Quando chega o fim de semana e a galera quer beber Quer beber, quer beber, quer beber Mas quando a música para, a galera diz Qual é a banda do bovão? Chinelar, estourar Que isso é meço, paredão Chinelar, estourar Assante aí ao vento do som Chinelar, estourar A banda boa, meu irmão! Qual é a banda do bovão? Chinelar, estourar Que isso é meço, paredão Chinelar, estourar Assante aí ao vento do som Chinelar, estourar Tô bem, bocado, patrão Vai, vai, vai Rafa, ah, ah Volta pra bola, meu irmão Vem! Oh! Sou, 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 sou Boa, olê! Eu quero ouvir Meu bom! Diz! Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Por que parou? Por que parou? Eu e minha namorada Riz, talvez sem beijar Beijar, beijar, beijar Um posto de gasolina na festa ou no bar O bar, o bar, o bar, o bar Ora chega o fim de semana e a galera quer beber Bebe, 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 bebe Mas quando a música para a galera grita o quê? Vem comigo, vem, vem! Corre a banda do bovão? Chinelar, estourar Que isso é meço, paredão? Chinelar, estourar Acerte aí, aumenta o som Chinelar, estourar Ô banda boa, meu irmão Corre a banda do bovão Chinelar, estourar Que isso é meço, paredão Chinelar, estourar Acerte aí, aumenta o som Chinelar, estourar Eu tô em São Sebastião! Chinelar do churro Porra, Deus, é, é, é Bora dançar! Bora, véi, bora, véi! Bora, véi! Tchê, 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 tchê Igual só faz barulho aí! Bora, cai na cachaça! Só faz barulho aí! Boa, Jasson Dias! Bora! Bora! Vem! Vem! Vai na pisadinha, pisadinha Na pisadinha, pisadinha, pisadinha Vem! Vai na pisadinha, pisadinha Um vai na sua mãe, deu uma raladinha Um vai na sua mãe, agora deu uma raladinha Vai na sua mãe, deu uma raladinha Vai na sua mãe, agora deu uma raladinha Olha a cachaça, cara! Cachaça, cara! Cachaça, eu tô bebendo, eu quero é mais Olha cachaça, caralho, cachaça, caralho, cachaça, tô bebendo, quero é mais Olha cachaça, caralho, cachaça, caralho, cachaça, tô bebendo, quero é mais Próxima a sua delasinha É bola, é bola, é bola Meio, 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 meio Chimilado no forró Pisadinha, pisadinha Pisadinha, pisadinha, pisadinha Quando se vai na pisadinha, pisadinha, vai na pisadinha, pisadinha, pisadinha Vai no chamanha, deu uma raladinha, vai no chamanha, agora deu uma raladinha Quando se vai na pisadinha, deu uma raladinha, vai no chamanha, agora deu uma... Olha cachaça, caralho, cachaça, caralho, cachaça, tô bebendo, quero é mais Olha cachaça, caralho, cachaça, caralho, cachaça, eu tô bebendo, quero é mais Olha a Cachaca carai, Cachaca carai, Cachaca é papo e não quero mais Rebolé, revolé, revolé Me, 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 me Olha a Cachaca carai, Cachaca carai, cachaça Deu pipo e não quero mais Olha a Cachaca carai, Cachaca carai, Cachaca Tô bebendo caramba mais É chassa, carai, é chassa Eu tô bebendo caramba mais É chassa, carai, é chassa, carai, é chassa Tô bebendo caramba mais Sucesso apaixonado pra vocês curtirem No começo parecia um sonho Você me fez acreditar no verdadeiro amor De repente dá quatro vinho Você joga em minha cara que nunca me amou Fiz tudo por você, acreditei demais E o meu coração Só pensou em jogar Quando eu posso tocar aquela ilusão Você pensou que o mundo era só flores Eu fosse só mais um dos seus amores Mas quebrou a cara Tá arrependida Agora dá água pro vinho Você quer voltar Pode sofrer, pode chorar Eu fiquei na solidão Só porque você quis me magoar Machucou o seu coração Pode sofrer, pode chorar Eu fiquei na solidão Só porque você quis me magoar Machucou o seu coração No começo parecia um sonho Você me fez acreditar no verdadeiro amor De repente dá água pro vinho Você joga em minha cara que nunca me amou Fiz tudo por você, acreditei demais E o meu coração E o meu coração Só pensou em te amar Quando eu posso tocar Que era a ilusão Você pensou que o mundo era só flores Eu fosse só mais um dos seus amores Mas quebrou a cara Tá arrependida E agora dá água pro vinho Você quer voltar Pode sofrer, pode chorar Eu fiquei na solidão Só porque você quis me magoar Machucou o seu coração Pode sofrer, pode chorar Eu fiquei na solidão Só porque você quis me magoar Machucou o seu coração Pode sofrer, pode chorar Eu fiquei na solidão Só porque você quis me magoar Machucou o seu coração Pode sofrer, pode chorar Eu fiquei na solidão Só porque você quis me magoar Machucou o seu coração Mas não Uuuu Bora dançar, baratas de... Vem! Show! Show! Tchau! É o chile ao lado Mais sucesso Pra você curtir e dançar o melhor do ronco Vem comigo, você vem Eu quis fazer uma canção diferente E falava de sentimento e paixão Mas sem notar, fui pego tão de repente Conversando com meu coração Ele disse pra eu me cuidar E se me apaixonar pra viver esse amor dia a dia Mas ele não aguentou Então revelou o que realmente sentia Um tema diferente da canção É que o meu coração me contou que te ama Um tema diferente da canção É que o meu coração pediu o segredo Mas teu nome chama Eu quis fazer uma canção diferente E falava de sentimento e paixão Mas sem notar, fui pego tão de repente Conversando com meu coração Ele disse pra eu me cuidar E se me apaixonar pra viver esse amor dia a dia Mas ele não aguentar, fui pego tão de repente Mas ele não aguentou Perdi o segredo Perdi o segredo Mas teu nome chama O tema diferente da canção É que o meu coração me contou que te ama O tema diferente da canção É que o meu coração pediu o segredo Mas teu nome chama Perdi o segredo Mas teu nome chama Quem gostou faz barulho aí Cadê o grito das meninas? Ué, 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 ué Show, go, go É o chinelado, o Sorra Bebe É sim Chegou na cidade, a nova sensação É o chinelado agitando a multidão Chegou na cidade, o nosso linhado Vou na banapá, quero o seu punado Chegou na cidade, a nova sensação É o chinelado agitando a multidão Chegou na cidade, vamos fazer barulho aí Vou na banapá, quero ouvir essa guitarra Oh, 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 tá todo mundo lá Tá, tá, o bicho Oh, 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 tá todo mundo lá Tá, tá, o bicho vai pegar Oh, 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 tá todo mundo lá Tá, tá, o bicho vai pegar Oh, 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 tá todo mundo lá Tá, tá, o bicho vai pegar Chegou na cidade, a nova sensação É o chinelado agitando a multidão Chegou na cidade, um troço, um gado Vou na banda parar, quero ouvir o suponato Chegou na cidade, a nova sensação É o chinelado agitando a multidão Chegou na cidade, vamos fazer par Vou na banda parar, quero ouvir a fia Vem! Vem! Tá todo mundo lá, tá, tá, o bicho vai pegar Tá todo mundo lá, tá, tá, o bicho vai pegar Tá todo mundo lá, tá, tá, o bicho vai pegar Tá todo mundo lá, tá, tá, o bicho vai pegar Mãozinha, mãozinha, mãozinha Boa, boa, vem! 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 Arrôs! Tchau! Mulher bonita não tem não, menina Seu beleza Quem gostou faz barulho Cadê o grito das meninas? Essa é o canto pra todos vocês Cinelado 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 Porra, Deus Sim! Te conheci no lugar Hoje nunca esperei E fosse encontrar alguém Me apaixonei por você Eu disse, eu não me chamo Te amo, eu Sempre vintei me entregar Eu queria amar Simplesmente ficar, eu sei Mas o coração Às vezes se enganar É só seu amor Baby, eu vou Te fazer tão feliz, eu sei Escute, amor Eu sou Hoje o meu sou Seria a dor De perder o grande amor É fatal a ferida que abriu Baby, meu anjo Amor lindo que descobri Inesperado Gente, o negue seduziu Doce pecado Escute e volte pro Pablo Baby, meu anjo Venha me fazer feliz Avionzinho Avionzinho, avionzinho, avionzinho Vem! Ué! Ué! Olha a rebola Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola Rebola, rebola Go! Go! Estoura! Te conheci no lugar Hoje nunca esperei Que fosse encontrar alguém Me apaixonei por você Hoje o seu nome chama Te amo Sempre evitando entregar Eu queria amar Simplesmente brincar Eu sei Mas o coração Aves se enganar É só seu amor Baby, eu vou Te fazer tão feliz, eu sei Escute, amor Eu vou Hoje o meu sou Sem que a dor De perder um grande amor É fatal a ferida que abriu Baby, meu anjo Amor lindo que descobri Inesperado Jeitinho, meio que seduziu Foi esse pecado Escute e volte para mim Baby, meu anjo